Jesus está me dizendo que agora vai no teu lar Vai desfazer a obra pra emanjar Tá me dizendo que agora vai derreter A vela acesa que fizeram pra você Tá me dizendo que agora ele vai quebrar A feitiçaria que fizeram pra acabar O general vai entrar dentro do lar Vai desfazer a bruxaria pra matar A bruxaria que fizeram pra matar A bruxaria que fizeram pra separar o casamento Jesus vai quebrar agora Agora, no três Não tem público aqui Mas tem público em casa Aí sentado no sofá da sua cama Na sua casa, na sua cama Na cadeira O general, eu tô vendo um varão todo de branco Com a espada desembanhada Ele vai entrar na sua casa e vai começar a desfazer A obra de macumba que fizeram pra você Vai entrar na sua casa, agora vai quebrar A feitiçaria que fizeram pra matar A feitiçaria que fizeram pra matava desmanchar Eu conto dois A obra vai desfazer É dois e meio E o meu Jesus vai visitar Eu conto dois O general vai passar Passa, general Passa, general Passa, general E vai quebrando todo mal Passa, 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 passa Olha o general passando Olha o general passando Olha o general passando Olha o general General, general General, general General, general General, general Xá O general Olha o general passando O general está passando, passando aqui O general está passando, passando aí O general está passando, desceu, 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 desceu Passa, General Passa, General Entra, General Trabalha, General Desfave, General Entra, General General, 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 General Cavada, Abaixada Sinta a presença Entre a general, faça a general Desse general e vá quebando todo o mal